Trepa, 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 trepamento Aí, DJ Koulami, peca de favela, peca de amar geral Repa Trepa, trepa 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 Não vai dar nada da balinha, não vai dar nada da balinha Vou tirar saradão, saradinha vai gerar saradão Saradinha, dá, cheira com a mó badinha Vou tirar saradão, saradinha vai gerar saradão Saradinha, dá, cheira com a mó badinha Vou tirar saradão, saradinha vai gerar saradão Saradinha, dá, cheira com a mó badinha Ela acerta por cima gostoso, na sequência do Senti Trepa. Senti Trepa. Trepa Trepa. Sarradinha vai girar sarradão Sarradinha vai girar com a batia Trepa, 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 trepa Aí, JJ Colombo, peca de favela, peca de marginal